Fala, galera! Tranquilo? Se você está ligado nas notícias do DBD, você sabe que a Behavior quer trazer um novo modo de jogo para o Dead by Daylight em 2024. Não só isso, mas o DBD Mobile, que não é apenas da Behavior, é da NetEase majoritariamente, ele lançou um modo temporário de prop-hunt, um pique-esconde muito engraçado e que a gente até já cobriu aqui no canal alguns vídeos a respeito disso. Foi um modo aí que durou o mês de novembro. Mas a Behavior disse que não necessariamente seria esse modo que veríamos no DBD ano que vem. E recentemente eles soltaram uma pesquisa de satisfação em relação ao capítulo do Chuck, em que eles colocaram várias outras perguntas. Dentre elas, passaram uma lista de 12 modos de jogo alternativos para o DBD e perguntaram qual deles você teria interesse em ver primeiro. Nesse vídeo eu vou te passar a lista toda, você pode dar a sua opinião não só na nossa seção de comentários, mas para a própria Behavior. Vou deixar o link no comentário em destaque para você responder essa pesquisa de satisfação. Apenas fique atento que ela vai expirar daqui a alguns dias, não tenho a certeza quando. Se não der mais para responder, foi por conta disso a pesquisa acabou. E tem outras coisas bem interessantes nela no que diz respeito ao cross-progression, compartilhar saves entre plataformas. E a gente vai abordar em outro vídeo, porque não é tão simples, mas são notícias positivas até. Não deixem suas expectativas no topo, mas eu acho que ano que vem podemos ver mais cross-progression chegando ao game. Então se tem interesse nesse vídeo do cross-progression, deixa aquele like para me incentivar e vamos ao conteúdo aqui. Como eu disse, a Behavior tem pelo menos 12 modos de jogo em mente. Não quer dizer que os 12 virão, mas que tem a possibilidade dela desenvolver e vai dar prioridade a um deles de início, com base no retorno da comunidade. Ou seja, se o modo de jogo número 5 recebeu muitos votos nessa pesquisa, talvez ele seja o primeiro que vejamos. Não quer dizer que eles irão descartar todos os demais. E quem sabe, com muita sorte, talvez soltem mais de um modo de uma vez. O Fortnite acabou de lançar 3 modos completamente diferentes entre si e tem sido muito bem sucedido nessa decisão. Eu não acredito que a Behavior seja tão ambiciosa assim. Mas vamos lá, cada um desses 12 modos novos que estão sendo aí cogitados. Eu vou começar pelos que modificam menos a dinâmica normal do Dead by Daylight que já conhecemos. O primeiro é o sorte do sorteio. A gente já até tem esse modo, de certa forma, que é o de builds aleatórias. Só que ele está restrito a certos desafios do passe. Mas basicamente, tanto o Survivor como o Killer começariam com perks que o jogo escolhesse para você. Aí nesse caso também viriam itens aleatórios, addons, complementos. Eu não acho que precisaria necessariamente de um modo novo de jogo para isso. Dá apenas para habilitar essa função para quem quiser testar algo novo. Ali um botão, deixe minha build do jeito mais random possível. E tem a questão, por que de acho alguém trocaria uma build meta pela chance de receber uma build que tenha o combo sem cômodos, mas autocura. Teria que existir alguma vantagem para escolher essa opção. Seja por Blurry Point, que seria a recompensa mais simples. Ou fragmentos iridescentes, que eu acho que interessaria a maioria das pessoas. Células Aurelias seria o ideal. Eu sei, mas não vai rolar. Eu sou com certeza a favor de colocarem algo assim no game, mas sinto que se fosse um modo novo, não funcionaria tão bem. A não ser que, aí seria engraçado se não tivesse MMR nesse modo. Seria, sim, então, o DVD casual que muitos pedem. Porque aí você não escolheria sua build, não viria necessariamente um Blight com 4 slowdowns, um Survivor com todas as perks meta. Seria, então, cada um brincando aí no jogo do jeito que preferir, do jeito que o jogo escolher para você. Sem se preocupar com MMR, tryhard, sem banimento por desconectar. Ou talvez só um mais leve, também para a galera não quitar, caso seja uma build que ela não tenha gostado. O segundo modo é o de gigantes. Os killers ficariam imensos e os survivors minúsculos. Ainda até para trazer a DLC de Tom e Jerry para o jogo. Tem um grupo de youtubers que faz vídeos assim. Eles entram em servidores modificados e é muito engraçado os vídeos que eles fazem. Imagina um Chucky de 30 metros atrás de você. Ou a Alien Rainha, que ela já é imensa por natureza. O quão grande ela ficaria. Eu acho que funcionaria melhor como um item temporário, talvez em um evento. Ou algo permanente mesmo. O Chucky tem a mecânica scamper de passar por baixo de pallet. Imagina um sub minúsculo fazendo a mesma coisa. Um killer gigante destroçando uma pallet. Quem sabe precisar de dois survivals para abrir o portão de saída, um fazendo o pezinho para o outro. Eu acho que seria uma mecânica aí engraçada esse modo gigante. Mas não sei qual seria a diferença dele para ser um modo inteiro novo. O terceiro aí bem legal seria o Perspectiva Trocada. É bem simples. O Survival jogaria em primeira pessoa e o Killer em terceira pessoa. Também tem vídeos aí, eu até já fiz um para o canal, mostrando um mod que deixa o serve em primeira pessoa. Se você quer que o DBD tenha uma vibe mais de terror, esse é o modo ideal. Dá muita imersão em mapas fechados como Larry's Midwich. Do lado dos Killers, mais uma vez citando o Chucky, ele é em terceira pessoa. Mas não só isso. A Behavior colocou a funcionalidade terceira pessoa nos bonecos de neve esse ano. Então o protótipo para esse modo já existe. Precisa só ajustar a câmera de cada um dos Killers já existentes para não ficar bugado. Mas eu gostaria bastante de um modo assim. Eu acho plenamente possível a gente ver isso acontecendo. Eu acho que a Behavior está caminhando para lançar esse modo de alguma forma. Outro modo mais focado em terror seria o Horrivelmente Assustador. Basicamente ele tornaria os mapas repletos daquela oferenda de névoa espessa. Um nível bem mais exagerado, inclusive. Ela seria mais escura até. Então seriam mapas bem mais imersivos e difíceis de se navegar. Eu não imagino que seja tão drástico quanto o Nightfall da Draga, o poder da Draga. Mas algo parecido. De todos os modos foi que menos me chamou a atenção. Acho que a galera até gostaria, mas sei lá, você não saber onde está andando pode não ser tão legal quanto pareça. Eu gostaria de ver algo assim em um evento. O quinto modo seria o tão aguardado 2 contra 8. Dois Killers vs 8 sobreviventes. Porém, na sugestão da Behavior, não existiriam ganchos nesse modo. Provavelmente algo do tipo, caiu para o Killer, morreu na hora. Então viraria até mesmo um jogo mais de sobrevivência. Se mantivessem 5 geradores, seria uma batalha contra o tempo para os dois lados. Os servers só tem uma chance, mas os killers precisam conduzir a partida o mais rápido possível, porque seria muito server para pouco gerador. Isso sou eu delirando só, tá? O post da Behavior só diz que não teria gancho nesse modo, só o Pirâmide ainda manteria suas gaiolas. Não sei exatamente como eles estão pensando nesses 2 contra 8, mas não seria uma partida normal de DBD, como a gente já imagina. Eu gostaria. O sexto modo seria, enfim, o DBD simétrico. Sim, existe o DBD assimétrico, que é o atual, 4 contra 1. Esse modo seria 5 contra 5, um jogo de cabo de guerra. Um time com 4 survivors e 1 killer, no mesmo time, contra outro time de 4 survivors e 1 killer. Basicamente, o killer do time A teria que matar os servers do time B, e vice-versa. E teria um contador de progresso. O time que fizesse X% de geradores mais rápido, bem seria. Vocês já devem ter visto esse modo em jogos como Captura de Bandeira, em outros games eles usam uma mecânica parecida. Então quem controla o maior número de áreas o mais rápido possível, um killer ajudando um server, acho que seria bem interessante ter essa mecânica de 5 players. Achei uma ideia bem legal. O sétimo modo seria o arremetida. Todos os jogadores, killer e serve, teriam o dobro da velocidade ao correr. Todo mundo relâmpago marquinho. Os servers têm mais geradores para fazer e têm um número de vidas, 3 vidas. Se o killer te pegar, você não vai para o gancho, você perde uma vida e tem que aguardar um respawn de 20 segundos antes de voltar para o jogo. Com certeza seria uma doideira. Todo mundo de feito para isso na potência máxima. Eu acho que de todos os modos seria mais desbalanceado, mas seria muito engraçado e muito legal de ver também. Outro modo seria o enganadores, ou então Among Us. Um dos sobreviventes é um impostor que vai tentar matar os outros na surdina. Teríamos rodadas de votação para identificar quem é o killer. Esse com certeza seria o modo mais diferente. A Behavior não é a primeira a querer fazer esse tipo de modo em um jogo de terror. A galera do Sexta-feira 13, a Gun Media, quis fazer esse modo antes do jogo ter todos aqueles problemas, que vocês já sabem. Com certeza seria um modo que faria muito sucesso na Twitch, seria um modo muito engraçado para jogar com amigos. O próprio Among Us já saturou um pouco, ele foi super hype na época da pandemia. Hoje em dia ele ainda está vivo, está recebendo bastante update, mas também não é mais aquele estouro. Tem um jogo chamado Project Winter, que fez algo similar, e eles lançaram um agora inspirado em The Walking Dead, que não se saiu muito bem. No papel, a ideia é bem legal e eu acho sinceramente que vingaria esse modo. Seria oportunidade para a Behavior finalmente adicionar o voice chat, com menos chance de toxicidade ser tão brutal como seria em partidas públicas, eu espero. E é o único modo que eu consigo ver plenamente pessoas comprando o DVD apenas para jogá-lo. Já existe uma estrutura forte de mapas na nossa rotação normal e de personagens para fazer essa mecânica aqui funcionar. Eu acho que é o modo que eu mais gostaria de ver, porque é o mais diferente aí de todos. O nono seria o pega-pega. Teremos um grupo de survivors, um deles seria sorteado no começo para ser o killer da partida. A primeira pessoa que ele conseguisse derrubar viraria o killer. Seria um jogo de troca de papéis em que seu objetivo é fugir do killer o maior tempo possível. E caso seja encontrado e derrubado, você então tem que ir atrás de um outro sobrevivente mais rápido para trocar o papel e voltar a ser survivor até o tempo da partida acabar. Vence se você sobreviver sendo um sobrevivente no final. O décimo modo é bem parecido com esse nono, seria também um pega-pega, mas com a mecânica zumbi. Teria um sorteio para ver quem seria o primeiro killer, igual ao outro modo, mas o primeiro serve que esse killer derrubasse viraria o killer e continuaria sendo o killer até o final da partida. Então seria uma mecânica parecida com o DVD atual, com uma troca de papel no começo. Seria também aí engraçado. O décimo primeiro modo é o esconde-esconde. Não tem gerador para fazer, não tem gancho, se você cair você morre. O portão de saída abre sozinho depois de 5 minutos de jogo. Então a ideia é ser o mais stealth possível, durar 5 minutos na partida e sair pelo portão antes do killer te derrubar. De vez em quando o jogo até revelaria sua aura para o assassino. Seria um modo que traria mais a ideia original do DVD de ser um jogo de se esconder ao invés de um jogo de perseguições, que é o que temos hoje. Lembra até um pouco o Texas Chainsaw, lá tem o vovô que solta um radar de tempos em tempos revelando a localização dos serves. O foco do Texas é bem mais stealth do que o do Dead e eu até gosto da mecânica lá. Eu acho que traz uma perspectiva divertida para o game assimétrico. Eu também curtiria esse esconde-esconde. Não seria então o prop hunt do DVD Mobile, seria um esconde-esconde mais tradicional. E o último modo seria o VIP, Very Important Person. Seria o DVD normal, mas a obsessão seria a prioridade. Os serves teriam que proteger a obsessão a qualquer custo, pois se ela morrer o jogo acaba. Obsessão, claro, é aquele sobrevivente que tem as garras brancas maiores ao redor da sua foto ali na HUD. E só ela poderia abrir os portões de saída. Eu acho que essa ideia aqui pode ser boa se for polida. Se tivesse limitação para só levar perks específicas para proteger a obsessão, o killer está atrás dela. Assim que a obsessão tomar um hit, um survivor vem e usa pelo povo para dar mais um estágio de vida. Eu acho que seria um modo bem completo de se jogar com amigos, mas seria bem ruim de jogar de randoms. Acho que os randoms não se ajudariam tanto. Mas se polido direito pode funcionar sim e pode ser bem legal. Eu lembro que o evento Light in the Fog, que foi um evento comunitário para celebrar o streamer Puppers, os jogadores até fizeram uma espécie desse modo durante a transmissão. O Puppers era o VIP e todos tinham que protegê-lo, todos os outros subs eram as seguranças dele. E foi bem engraçado, foi bem legal de se assistir. Mas e você, o que achou das 12 ideias da Behavior? Curtiu todas? Odiou todas? Qual modo você curtiria ver no Dead by Daylight? Claro, eu sei que vai ter gente falando, imagina a NURSE no modo VIP. Mas vale notar que no modo Prop Hunt do DBD Mobile tinha restrição de killer. Só podia ser um, que era a reggae ou o trapper. Eu acho que nem poder eles tinham. Então, com certeza, todos esses modos que eu citei seriam adaptados em matéria de perks, em matéria de poder, velocidade dos personagens. Eu sou 100% a favor de modos novos. Para mim, qualquer uma dessas poderia vir. Vamos variar um pouco a gameplay. O Fortnite mostrou que isso pode dar certo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Um muitíssimo abraço e até mais.